O dia de ontem foi, novamente, um dia muito triste, um dia de tragédias, eu digo novamente porque hoje em dia está raro passar um dia onde o mundo não é confrontado com uma tragédia. Aparentemente, 18 pessoas, a maioria crianças, foram executadas ontem no Texas, nos Estados Unidos, em uma escola, por um jovem de 18 anos que também morreu. Aqui, no Rio de Janeiro, também, muitos foram mortos em uma ação policial e outras tantas tragédias das quais nós não ficamos sabendo, não ouvindo, sem contar as guerras, miséria, doenças, tudo que se alastra por este mundo. E é inevitável que alguém pergunte assim, onde está Deus? Por que Deus permite tudo isso? Especialmente quando se envolve pessoas inocentes, como crianças. Onde está Deus? Ele não pode todas as coisas? Ele não é todo poderoso? Ele não é bom? Por que Ele permite estas coisas acontecerem? Estas mesmas pessoas que fazem estas perguntas, normalmente não perguntam onde está Deus quando elas saem para fazer o que elas querem. Quando elas saem para beber, para encher a cara, quando elas saem para se drogar, quando elas saem para dormir com alguém que elas encontraram na balada, e quando elas engravidam, e quando elas decidem abortarem, quando elas fazem algum tipo de palcatrua no trabalho, no negócio, elas não perguntam onde está Deus. Pelo contrário, elas querem a distância maior possível de Deus. Elas não querem que Deus interfira na vida delas, na liberdade delas. Porque o ser humano parece que quer, mais que tudo, a tal liberdade. A liberdade se tornou um próprio Deus do ser humano. A minha liberdade, eu quero fazer o que eu quero, ninguém pode me proibir e tal. Minha liberdade. Mas aí é que está. Você não pode ter as duas coisas. Você não pode ter a liberdade para fazer o que você quiser. O ser humano não pode ter a liberdade para fazer tudo o que quer, sem interferência de Deus. E ao mesmo tempo, ter um Deus que o protege de si mesmo. Você tem que decidir o que você quer. Se você quer um Deus que te proteja de você mesmo, ele vai ter que tirar algumas liberdades suas. Ele vai ter que impedir você de fazer algumas coisas. Ou você quer a liberdade, você não quer interferência nenhuma, de ninguém, muito menos de Deus, na sua vida. Então, eu sei que a pergunta é uma pergunta que aparece na cabeça das pessoas, só que ela não tem um fundo inteligente. porque a resposta a esta pergunta está aí, em um mundo onde o ser humano diz para Deus, não se meta na minha vida, só quer que Deus se meta na sua vida quando é para livrá-los de tragédias, esse mundo não existe. E se você quer liberdade absoluta, você vai ter que lidar com as consequências dela. não foi Deus que criou armas, não foi Deus que criou videogames violentos, não foi Deus que criou tudo o que o ser humano cria e que depois acaba explodindo na sua própria cara. Não foi Deus que fez isso. Mas o ser humano escolheu, não escolheu? Desde lá, no Jardim do Éden, comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, porque o homem quis conhecer o bem e o mal, então o homem está conhecendo o mal. É o resultado do que aconteceu lá atrás e o resultado é o que nós estamos vendo. Ora, talvez você, olhando a palavra de Deus, entenda um pouquinho mais sobre como Deus age. quando a gente abre lá a Bíblia no Gênesis, capítulo 6, versículo 3, há uma passagem que mostra que Deus decidiu abreviar a vida, a duração de vida do homem para conter o mal. O capítulo 6 de Gênesis relata quando Deus viu que a maldade do homem tinha se generalizado. Então disse o Senhor, Quando Deus viu a maldade dos homens, ele decidiu encurtar os anos de vida do homem para 120. Você vê que hoje é muito raro alguém alcançar, passar de 120 anos de idade. Muito raro. Mas antes desta definição aqui de Deus, esta determinação de Deus, as pessoas viviam centenas de anos. Centenas. E nós temos, por exemplo, o homem mais velho da Bíblia, conhecido como mais velho, foi Matusalém, 969 anos de idade. Mas Deus definiu que a sua vida, a vida do homem, seria mais curta, no máximo 120 anos. Então, para conter a maldade, Deus encurtou a vida das pessoas. Isso é uma coisa que você tem que entender. Porque a Bíblia indica que Deus encurta a vida das pessoas por causa da maldade. Jesus falou que no final dos tempos, ele também abreviaria esse tempo para que houvesse salvação. Porque se não fossem abreviados, ele disse, aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, Deus encurta para conter a maldade do homem, porque se ele deixar a coisa solta, então, não há limite. O homem não tem limites na sua maldade. Infelizmente. Então, quando você vê uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, que aparentemente é levada abruptamente antes do tempo, a palavra diz, preciosa à vista do Senhor é a morte dos seus santos. A morte do justo é preciosa aos olhos de Deus. Lá, o profeta Isaías também falou sobre isso, que o justo é levado antes do mal. Então, muitas vezes, Deus abrevia a vida das pessoas exatamente para conter o mal, para impedir que coisa pior aconteça. Ora, às vezes você olha e vê que parece, a gente tende a generalizar muito, não é sempre assim, mas parece muitas vezes que gente ruim vive mais. Não é? Gente boa morre cedo, gente ruim vive mais. E, não tenha dúvida que em alguns casos, é exatamente, pode ser exatamente o que está acontecendo. Deus permitindo que aquela pessoa má viva um longo tempo para que ela se arrependa. Porque ele não tem prazer na morte do mal. Ele não tem prazer na morte dessa pessoa. Então, ele permite que a pessoa tenha oportunidade para que ela não diga eu não sabia. E, às vezes, parece que o justo morre cedo, mas a gente sabe Deus estava poupando do mal. Sabemos que muitos não vão se arrepender, não importa se vivem cem anos, não vão se arrepender, nem com todo o tempo, toda a chance do mundo. e é por isso que Deus no final dos tempos ele vai abreviar os tempos porque sabe que quando aqueles que não querem mais nada com ele, quando chegar o tempo que a maldade está generalizada, ele vai abreviar esses tempos. E nós, aparentemente, já estamos chegando lá. Então, em conclusão, o justo morreu cedo, a pessoa justa, a pessoa de Deus morreu cedo, a palavra diz que Deus o leva antes que o mal o atinja. Ora, o injusto vive muito, parece que o injusto escapou da morte, o que fez o mal escapou várias vezes, o justo escorregou no banheiro, bateu a cabeça e morreu. O mal, ele se infiltrou no crime, usou droga, matou, roubou, correu da polícia, fez um monte de bobeira, de bobagem, e ainda está vivo. Pois é, Deus está dando tempo para ele se arrepender. Só que, se este tempo não for aproveitado, mesmo este que tem sido prolongado os seus dias, ele tem que saber, um momento a porta se fechará e não haverá mais oportunidade alguma para ele. Porque, se alguém quer ser salvo, nunca pode se esquecer da seguinte palavra, eis aqui, agora, o tempo da salvação. Se você quer a salvação, busque o Senhor enquanto se pode achá-lo, é o que diz a palavra. Não se apoie na sua justiça e nem se apoie nos muitos livramentos que você tem recebido, achando que sempre você vai ser livrado do mal. Se você quer a salvação e está ouvindo essa palavra, o tempo é agora, enquanto você pode achar. Porque o tarde demais existe sim até para Deus. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você? E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!